E aí Bonitinho Ai caralho Não dá Vai dizer que ele não sabia abrir a porta do FH Achei que você não sabia abrir a porta do FH Achei que você não sabia abrir a porta do FH O Uber ta diferente hoje O Uber ta grande Ai lá vamos nós Primeira coisa A mudança Vai voltar embora mais não? Bocu de ser né Ai meu querido E aí Foco, sua alegria ou não? Tá bom, deixa eu arrumar as coisas aqui em cima de mim Rapaz Olha o pandeque, tá vendo? Você acha que eu ia deixar você sem armoço? Olha que beleza E aí Foco Vambora, partiu? Lá vamos mais então Papo pro Brasil? Guarda aqui que agora eu sou o cameraman Função oficial A cidade que é É bonita cidade Coisa linda hein Quase compensa voltar né? O que? Muito mais negócio É né? Eu acho É Voltando ao assunto né cara Não, tem que começar o primeiro vídeo Juninho e Bad Boy na conexão Se não tiver Se não tiver sorrir não tem Eu tenho ciúme Você só sabe falar do Bruno Ahhhh Não, não creio que você tá com ciúme no Bruno Não Não tá falando isso Não Não, só não tá falando de coração não né? Não, só não tá falando de coração né? Não, só não tá falando de coração né? Então vai vai, começa o vídeo aí vamos ver Pera aí vai, como você quer começar o vídeo? Começa o vídeo velho Como é que é o começo do meu vídeo? Vai ficar com ciúme você também né? Não, não, você tem que falar Juninho e Bad Boy na conexão é uma cara de estrada Se não tiver Juninho e Bad Boy na conexão não começou o vídeo Então vai, começa então vai, salve galera Não, não, você tem que começar Você é raizeira Se você não começar eu faço Olha o povo chamando Salve galera Juninho e Boy na conexão Ahhhh moleque Agora vai Agora ficou bom Ficou bom hein? Juninho e Bad Boy E já até a Burtu dos próximos vídeos juntos já Pior Meio bicho, mas falar pra você é massa hein? O povo não esquece aquele vídeo que a gente fez cara Sabe aquele 1kg Eu sem o Bruno foi cada um pra um canto Sim, sim Ficou massa aquele vídeo Aquele dia ficou louco hein aí Ficou velho Mas é mais daquilo Vai estar com o Bruno e tá aí né? Que dia que ele vai viajar a cidade de novo? Vamos marcar pra não gravar? Rapaz, eu acho Eu acho que Ou vai hoje ou vai amanhecendo Tá É, hoje eu tô meio de boa também Manda mensagem pra ele Agora sim você tá andando caminhão de verdade Fala a verdade Nossa, então você tá desmerecendo Não, não, não Não foi o que eu quis dizer Não, não Não Tô andando de trator hoje Não fala de coração não Ontem você falou da minha porra de eixo Hoje eu falo trator Agora só um minuto de silêncio O scanner não faz aqui ó Ah não Olha lá a cara dele Olha lá Olha lá Olha Você ficou triste agora? Olha Para aí que eu vou descer Não, não preciso descer agora Deixa eu ver assim ó Shhh tá O seu não faz Não, Dio Não, não Fala a verdade Reconhece a realidade Não, de fato o trator é mais bonito que o motor mesmo Não, não foi assim mesmo Implementa agrícola então Vai Não, é massa Foi o motor do FH É louco E segura né E segura Não é igual a Scania não Segura mesmo Segura, não tem né Entendi Não tem Rapaziada é o seguinte Aqui é uma brincadeira mesmo Eu Ele me conhece Ele sabe como que eu sou apaixonado por Scania A gente brinca zua e tal A Scania é o caminhão né Scania é massa né bicho Não tem Hoje eu trabalho com o Volvo Gosto também Eu gosto de Volvo É legal O outro é só do FH também Então Aquelas viajadas de um mês dele lá Um mês comeu Não, foi Três mês e meio Três? É, chegou lá três meses aqui no FH Foi Foi o início da caminhada né Foi o início da caminhada aí Um dia nós só Ah, hoje? Hoje nós se encontrou sem ser por acaso né Sim, hoje foi Hoje foi o rapaziada que acompanha nós aí tá ligado Eu e o cowboy nós só se encontram por acaso velho Nós marca, marca, marca O cowboy nunca dá certo Hoje eu tava vindo de Sabaldia Que eu viajo longe né Que é só viagem internacional Só viagem longe Aí deu certo eu passar ali O caminhão dele tá perto da meu trampo ali Aí nós dar uma carona aí pra ele aí Conversar um pouquinho Matar a saudade do amigo né E andar de FH E andar de caminhão né É É Agora rapaziada Pra quem não conhece o cowboy Vou deixar o Instagram dele aqui Eu quero que vocês vai lá e vê o caminhão dele Ali tem o talento pra arrumar o caminhão né Tem o talento Tem não Eu por mais que eu tenha cara Essas estradas que eu ando aí Não é Serviço não ajuda né velho Você manter o carro sempre limpinho Em ordem e tal Pelo Pelo que Pelo jeito meu caminhão é É bonito demais É ajeitado demais Né mesmo Pelas estradas que eu ando aí Eu falava pra você meu Até bonito demais Né não cowboy Acabou a pegar o caminhãozinho Será que tá pronto? Tá, tá pronto lá já O pessoal da oficina já mandou mensagem Está com o jeito lá O capital da fumaça é o que liga Opa Logo mais Vamos que vamos Castamba tudo fechado, lacrado E o cara não vai comer Pô daquilo gente Já tá carregadinho mesmo? Tá carregado Eu tô carregado desde ontem Eu dou valor a chumaça e motorista Vai que vai Vai ser top E nós tá aqui ó Nós tá na estrada Quem viaja é nóis Falei Rapaz Viagem internacional quem faz é nóis É só longa distância Viagem curta nem sai de casa Imagina o jeito que eu faço essas curvas aqui né Passando quatro vezes por dia Não, imagina Já conheço Até os cachorros Bordando rabinho já dá com a mão É mesmo Esses dias Rapaziada que acompanha nós aí ó O menino pegou eu e o Cezinha Ali debaixo do pontilhão ali Sim Meu, tem que ver que massa Nós passando assim Ele subindo e eu descendo assim Encontrou no rádio Eu e o Cezinha E o moleque não tirou a foto É nada Tô falando cara Parece que foi combinado Que louco A hora que eu mandei pro Cezinha Ele não acreditou Que massa Que massa Queria mandar um salto pra você menininha aí Tirar a foto nossa lá Foi massa cara E a galera tem o talento também Tem Sabe pegar a hora certa da coisa né Tem cada foto minha Você também né As fotos massa velho Da molecada que tiram Galera boa a gente fazer a coisa né Não tem Tem o talento Tem E as edição As músicas Não, edição A questão de vídeo A qualidade das fotos É top Se você contrata um fotógrafo O cara não faz Não faz Não faz Não faz E a molecada falar pra você Tá de parabéns rapaziada Que acompanha nós aí Que manda as fotos pra nós Marca nós no Insta né Verdade Só foto top né E é gostoso de ver hein É gostoso de ver E aí como é que tá bacana ou não? Fala meu macho Bacanejado hein Com mais que o carro Para de pular por macho E eu sei Como é que eu tô dando Ou não? Então aí né Descarregadinho Graças a Deus Segunda viagem concluída E eu justamente Com meu amigo cowboy aqui Em picaco pular um londrino E o couro vai comer Poso Mancilla Olha o equinho Olha o cara Entrando agora dentro do motel Olha o beijo boy Olha o beijo boy Olha só pra quem pode Beleza então velho Um beijo abraço pro cowboy aí também rapazinho Já pensou então O planejamento do dia aí Vamos ali Não tem o que fazer Como diz o cara Vai lá pinchar E ir lá e carregar E a gente vai depurrar de foda Olha que beleza cara Chega até inveja Chega a brilhos lá hein Mas já passa também A hora que eu lembro Que eu tenho que dormir no caminhão Já passa 2 vezes Olha já Vamos ver O que é que é Geraldo Tem 2 pessoas E ainda Já vinha no Brasil Tá bom velho Você vai pedir a oportunidade Jardim mais bem aqui hein Pô Não tá chegando mais nada aqui Já não tá chegando mais nada aqui Pô Vamos mandar na meu trato Troquei de número Troquei de número Beleza? Vai com Deus aí, irmão Deus abençoe, boa sorte Boa viajada aí, tá bom? Nós renovamos a decorrer do Globo Tudo de bom Agora você viu o que? Aqui, você viu? Agora não viu De tarde, renovando Agora você não veja pra mim Agora, pode escolher o lugar E aí, bem-vindo Eu sei que tem Trabalho só pra Ficar no home Eu sei como é que é, meu sonho Quem sabe um dia Aí a vida é massa Quanto eu também, porra Não tem uma luz de coração, não Beleza, Zé? Vai com Deus aí Fechando o contrato aqui Daqui a pouco puxar as cortinas E abandonar o cargo, ó Eita, porra Aí eu dou a minha chamada Eu tenho inveja, eu tô cansado Hoje é que eu tenho que ser Contente Eu vou correr as cortes Deus te ver Mas vai dar certo, sim Beleza? Estamos aqui E eu justamente com meu amigo cowboy Em picada ali, sortaram na bica Pra pegar o caminhão E correr pro lado de São Paulo Aí que eu fico feliz na vida, porra Tá, porra, eu tô ganhando Isso ganhando isso Beleza, Zé? Vai com Deus também aí, meu Jorge Deus abençoe, até amanhã, se Deus te permitir É massa esse trecho que você conhece todo mundo Igual pra lá, né? O trecho que você já conhece todo mundo também A maioria do povo já conhece Olha lá, cortou o meio Ai, meu Deus Aí pegou no carro Será que tem visão de longe? Será que tem visão de longe? Eu já trabalhei com isso aí, velho Isso é Ele corta o meio, assim Você tá ligado? Mas é, igual a outra carreta que eu tava, velho Ele corta no meio Ele quebra bem no meio Não tem o que fazer Se é do lado ao contrário, já dava Já dá bosta Vem isso mesmo Vou contar uma história aqui rapidinho Conta pra nós, aí Quando eu comecei com o baú que ele tinha antigamente lá, cara Mas que que eu ralei de carro, trepei meio cheio É, massa Uma vez no 150, sabe lá no 150? Sim, que vai? Acho que nem tem mais, né? Tem o 150 ainda? Lá era o Cherokee, acho que era, né? Cherokee, como é que é o nome lá, bicho? Era... Putz, esqueci o nome agora Não, não tem mais Não tem mais? Não Uma vez eu parei lá Falei, eu vou dormir aqui um pouco, cara Na madrugada e eu lasso da boca Parei o baú ali e tal Fui lá, tomei um banho, jantei E fui pra dentro do caminhão Aí dormi lá Aí chegou o cara com um baú Igual o seu lá Arrançada? Não, o outro lá O... Fregorífico lá Câmera fria Câmera fria Cheguei, o cara chegou Com o bagulho do meu lado Daí o meu sono leve E ele falou, ah, mano Não vou conseguir dormir mais não E eu já tinha dormido um pouco Eu saí e já entrei, mano Já pegou o bico do baú do cara Já rasgou Nossa E aí, gostou da viagem ou não? Rapaz, boa demais, né? Essas viagens longas, eu falar pra você, cara É maravilha Você coloca conversa em dia, né? É, então Tem essa vantagem, né? Claro Você, você acha que você acostumaria Com uma viagem assim mais igual a minha, assim? Não Não, né, cara? Sinceramente, acho que não É, eu vou falar pra você Eu, eu, eu Eu particularmente não quero viajar mais, né? Sério? Hum É, eu vou matar a saudade, assim? Ah, é Só pra falar Cezinha sempre chama, eu pra ir Até você já chamou Já chamei, você não vai? Ah, eu Eu acho que eu nem aguento mais Falar pra você Ah, eu gosto Ah, eu viagem longa Você não é ruim, cara Ah, vai e volta em 1.200, 1.300 km Às vezes um pouquinho mais aí Dá 1.500, 1.600 É, aí dá Mas é gostoso, velho Eu já acostumei É que na verdade, o que que acontece hoje? Hoje você tá num giro Da semana fora, né? Isso Já melhorou Sim Agora esse negócio de ficar aí 40, 50 dias longe de casa, né, cara? Tem serviço que faz isso ainda É Mas já tá diminuindo bastante, velho Não vale a pena A não ser que o cara tiver um serviço muito bom Que compensa Senão Não vale a pena, velho Complicado Eu sei que eu passei já, hein, velho Perto assim, você trabalha mais Entre aspas, né? Você trabalha mais um pouco É Só que é mais de boa Com o fim de semana, geralmente Você tá em casa É difícil passar fora Você vai e volta, né? Então Ah, hoje eu trabalho com um caminhão bom Sim Tô sempre em casa Não tem reclamado do meu serviço Mas eu já sei o que eu passei, cara Ah, não, é Você tem trauma passado na estrada Não vira, não É sofrimento Não tem boca, não Mas eu falar pra você Tipo, igual o cowboy também Ele rodava e voltava e voltava No trampo do caminhão do truque Era sofrido, hein, cara? Hoje você tá no céu, se for ver, né? Tá no céu, bem Porque era o que eu vivia Saia de casa 3 horas da manhã 11 horas e encostava com a segunda Não dormia Dormia 2, 3 horas igual você É bem isso mesmo Hoje ele dorme até demais Fala aí O senhor que dorme tá aqui Gostou até sentando o ponto Tá encostadinho aqui e já dorme Não erro não Aproveitei Ele tá recuperando tudo que ele ficou sem dormir O urso polar chega até inveja Nem ele dorme tanto Não dorme, não Calma aí Satisfação, irmão Já tá ligado? Toda nossa sempre, velho Se precisar, tamo junto O que precisar, tamo aí O bicho vai pegar o jacaré ali Vai São Paulo é o que liga Partiu, né Beleza, irmão Vamos ver se vai pegar Será que já tá pronto? Tá pronto, já Então demorou Beleza, rapaziada Vai deixando esse vídeo por aqui Deixando nosso amigo cowboy ali Não esquece de ir lá no Instagram dele Lá daquele salve pra nós Vai lá e fala assim Faz mais vídeo com o Juninho Pra nós fazer uns vídeos, né Vamos fazer sim Vamos fazer, com certeza vamos fazer Beleza, tamo junto aí Até o próximo vídeo Valeu é nóis e Ó, vamos fazer um vídeo andando de mula Viu? Eu sou andando aquela Não sei o que liga pra andar de mula Demorou Vamos ver nos comentários Vou deixar ele dar um rolê na mula Imagina Então, mano Cowboy pra gente Nossa, é o meu sonho Contratar o cowboy Colocar dois eixinhos Soltar o nome dele viajar Pô, pode puxar o bundão lá na ideia Imagina Beleza, rapaziada Deixa nos comentários Tamo junto É nóis Alô 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 Alô